De autoria do deputado estadual Március Machado, do PL, o projeto de lei que pretende alterar o Código de Proteção Animal em Santa Catarina para proibir a circulação e o uso de veículos agrícolas e industriais tracionados por animais foi aprovado durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, nesta terça-feira, 1º de agosto. Atualmente, a regra permite a tração de veículos por algumas espécies de animais, como cavalos e bois. Mas o novo regramento quer proibir o transporte de pessoas ou carga por qualquer animal, o trânsito montado, além do uso de animais para competição, se estes forem obrigados a arrastar carretas sem rodas e com pesos que prejudiquem a sua saúde. Aqueles carroceiros que utilizam o cavalo de forma exaustiva alugam após o trabalho para que possam também fazer um dinheirinho, só que infelizmente é nítido maus tratos e quando não utilizam mais, eles abandonam no terreno baldio, eles não têm um cuidado especial. Em lajes, nós estamos já trabalhando com um carrinho elétrico para poder fazer a substituição, também não prejudicar o carroceiro, mas também não permitir que utilize esse animal de forma exaustiva e danosa à vida. A regra traz algumas exceções e continua permitindo cavalgadas tradicionais, a cavalaria montada pelos agentes de segurança pública, a circulação em centros de tradições, passeios de charretes, além das atividades agropecuárias em área rural.